Agora, cara, é sério o assunto aqui, eu quero falar pra vocês de crianças e adolescentes nas redes sociais. A gente já cansou de falar com vocês que a internet é um local perigoso e que tem muita gente ruim nesse ambiente. Olha essa história. Uma menina de apenas 13 anos de idade conheceu um rapaz na internet e se apaixonou. Ela então marcou um encontro com ele. Isso aconteceu na portaria da escola dela. O problema é que esse homem tem 20 anos e já tinha passado pela polícia. Ele pegou essa menina, levou a menina aí para um barraco em Planaltina e forçou a vítima a ter relações sexuais com ele. Foram várias. Se condenado aí, ele pode pegar oito, de oito na verdade, há 15 anos de prisão. Quem conta tudo pra gente é o tatuzinho na tela. Nós vamos contar agora a história de uma garota de 13 anos que por meio das redes sociais, com um telefone em mãos, acabou conhecendo um rapaz. Mas só que esse rapaz, horas depois do encontro, seria um estuprador, um suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável. Toda essa história que vamos contar agora, ela se passa aqui nessa região, às margens da rodovia BR-020, que liga Sobradinho até a cidade de Planaltina, do Distrito Federal. Na sexta-feira, dia 18, essa adolescente de apenas 13 anos, que estava conhecendo esse rapaz pelas redes sociais, acabou marcando o encontro para conhecer o rapaz de perto, ver quem era. Esse encontro, ele foi marcado na porta da escola onde essa adolescente estuda. Na sexta, ela disse para a mãe, mãe, eu vou ali e já volto. Era 18 e 30, quando ela acabou encontrando esse homem na porta da escola. Só que esse rapaz, maior de idade, 20 anos, ele acabou, segundo informações da polícia, levando essa adolescente de 13 anos, essa garota, à força para uma casa, um barraco, aqui na região, quando você pega a 020 e vai até Planaltina. Esse barraco, que fica na divisa de Planaltina com Sobradinho, no condomínio Nova Petrópolis, esse homem, esse jovem de 20 anos, ele acabou obrigando a adolescente a manter relações sexuais com ele. Feita a abordagem, o maior, um homem de 20 anos, não soube dizer o que fazia com aquela adolescente em seu veículo. Não eram parentes, pai, filha, tio e sobrinha, nada. Foi feita, então, a detenção cautelar do autor e a adolescente foi levada até a sua residência para conversar com a mãe. A polícia não faz um contato direto por motivos legais, para não revitimizar a adolescente. Ela, então, confidenciou a sua mãe que havia conhecido esse homem por meio de redes sociais, combinado um encontro no dia anterior para se conhecerem. Mas não foi o que ocorreu. Em verdade, esse homem a levou para uma casa pequena, um cômodo, já nas proximidades da divisa com Planaltina, e a obrigou, durante a madrugada, a com ele praticar relações sexuais. A adolescente, segundo informações, após viver esses momentos tristes, esses momentos de horror, ela acabou sendo assistida por uma equipe do Conselho Tutelar que está acompanhando esse caso de perto. Foi feita a comunicação após o fato ao Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar dê todo o apoio a essa adolescente, a ela e a sua família. Se condenado, pode pegar de 8 a 15 anos de reclusão. E esse caso segue sendo investigado pela Polícia Civil porque o suspeito já tem passagens, diversas passagens pela polícia, ou seja, já é um rapaz conhecido do mundo do crime. Fica o alerta, os pais devem acompanhar os filhos, jamais devem pensar que os filhos são maduros o suficiente para não caírem em armadilhas de pessoas maldosas, pessoas com mais experiência de vida. Há que se tomar cuidado da mesma forma que o seu filho não deve ficar solto no mundo, solto numa praça onde você não sabe quem ele está, quem ele frequenta, deve-se verificar porque o mundo da internet é da mesma forma. Ele não tem limites, não tem fronteiras, então o bem pode ocorrer, mas o mal também estará presente. É preciso verificar sempre.